Teve motocicleta, motocicleta em Orlando, vocês ficaram sabendo de motocicleta em Orlando? Pois é, cara, motocicleta de Orlando reuniu muita gente, né, lá na cidade da Flórida, uma cidade que tem muito brasileiro, principalmente brasileiro bolsonarista, e o Bolsonaro fez a motocicleta lá, reuniu uma galera, tem até a Disney de fundo, o Orlando Santos participou da motocicleta, foi aquele lance, né, foi o B-B-B-B-B-B-B-Mito nível internacional, pela primeira vez. Vamos mostrar aqui como foi a motocicleta e a participação do Orlando Santos também, o foragido Orlando Santos, que está ainda lá nos Estados Unidos, aproveitou que o mito estava por ali para participar, Ah, velho, é claro, você acha que ele ia deixar de ver o mito? Não, né, estava ali, babando o ovo do Bolsonaro na motocicleta que rolou em Orlando no fim de semana. Presidente nosso é assim, cara, multitarefas, encontra o Biden, encontra os velhos broxas para fazer motocicleta, ele faz de tudo um pouco, ainda vai visitar o Bush sem aviso prévio, vocês lembram disso? Um dia ele foi lá na casa do Bush lá, e aí George Bush, beleza, quem é você, mano? Eu sou presidente do Brasil, foda-se, não te convidei aqui, eu pelo menos reagiria sim, né, espero que o George Bush tenha reagido dessa maneira. Eu sou presidente do Brasil, foda-se, não te convidei aqui, eu sou presidente do Brasil, foda-se, não te convidei aqui. É, não tem jeito, né, não tem jeito. O Nando Moura tem razão, né, cara? Olha aí a galera, só no bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi, mito, 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 eu autorizo o mito, meu presidente. Ele reuniu, né, cara, reuniu lá os liberais, os brasileiros reacionários que moram na Flórida, que amam o mito, que votam no mito, até porque eles não têm que morar aqui, né, então é muito mais fácil. Vamos ver essa pataquada que ainda teve o Alain dos Santos envolvido. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 onde ele manda? Cara, vamos ver o Alando Santos aqui, que desafiou o Alexandre de Moraes com um vídeo lá na motocicleta. O chão não, não queria que eu participasse de motocicleta no Brasil, hein? Aí o que Deus faz? Traz a motocicleta pra cá, de novo. Olha só, ainda com a trilha sonora ali, né? De motoclube. Born to be wild do Steppenwolf, cara. Mais caricato é impossível, né? Essa figura chamada Alando Santos, a gengiva com o maior pé direito das Américas.